Muitas vezes cantaste para Cristo Quantas vezes teu louvor subiu ao céu Falava, sou salvo, lembras disto? E voltastes para o mundo tão cruel Hoje teu semblante é tristonho Tua alegria e prazer é tão vulgar O sorriso é amarelo em teus lábios Venha hoje com Jesus reconciliar Jesus de braços abertos ainda te espera Dizendo meu filho querido preciso de ti Não te detenhas porque o outono está se findando Cuidado, o inverno já vem aí Muitas vezes Jesus ouviu as tuas súplicas Tuas preces respondia com prazer E por coisas tão banais deixaste a Cristo Eu pergunto como vai o teu viver Não podes responder como outrora Uma mulher ao profeta respondeu Mesmo sabendo que seu filho estava morto Dizem-se assim E se ele assim tudo vai bem Homem de Deus Jesus de braços abertos ainda te espera Dizendo meu filho querido preciso de ti Não te detenhas porque o outono está se findando Cuidado, o inverno já vem aí Dizendo meu filho querido preciso de ti